Estar com você, vamos comemorar juntos e no palco onde tudo começou, onde o passado vira presente e o presente vira com o mundo, vamos receber com muito carinho. Mãe, Riago Ferreira, Leviso Rocha, Serginho Evaldo, Fabio Nestari. Boa noite galera linda, que vanta com vocês, tudo bem? Dona Leste abre o coração que o Roupa Nova vai entrar. Assim ó, é como o sol de verão, queimou tudo no peito. Nasce um novo desejo em meu coração, é uma nova pensão, um jovem do tempo, sinto a magia do amor, na palma da mão. É legal, um sinal, já é tempo, de abrir o coração e sonhar. É verão, um sinal, já é tempo, de abrir o coração e sonhar. É como o sol de verão, queimou tudo no peito. É um novo desejo em meu coração. É uma nova pensão, um jovem do tempo, sinto a magia do amor, na palma da mão. É verão, um sinal, já é tempo, de abrir o coração e sonhar. É verão, um sinal, já é tempo, de abrir o coração e sonhar. É verão, um sinal, já é tempo. Para o nosso laralão, para o nosso laralão, para o nosso lugar